Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias e dicas para escritores do Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG e aqui do canal do YouTube Eric Newton Inglês por Skype, que é um canal com dicas diárias de inglês e começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu V-log de dicas e sugestões para escritores iniciantes lembrando sempre que a melhor maneira de você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda o tema do vídeo de hoje é as funções de um personagem na sua narrativa então hoje nós vamos dar uma olhada nas funções principais e mais comuns que você vai atribuir aos personagens de uma narrativa então, depois que o escritor determina o seu ponto de vista narrativo e tem um argumento para a sua história ele dá início à distribuição das funções de seus personagens ao final da composição da narrativa, você vai ter essas funções de acordo com o papel que os personagens cumprem na história e qual que é a dinâmica que vai acontecer na sua história um personagem, ele pode ser agente, coadjuvante, instigador, orelha, avesso e figurante então, essas são as funções de personagem que nós vamos ver hoje o personagem agente, o personagem coadjuvante, o personagem instigador, o personagem orelha, o personagem avesso e o personagem figurante então, o personagem agente, vamos começar com o personagem agente o personagem agente, ele é a fonte da ação que conduz a trama ele é o personagem que age, que leva os demais personagens da história a reagirem de acordo com o que ele faz ele é o provocador de conflitos então, o personagem agente é o protagonista clássico então, um bom exemplo é o Michael Corleone do filme Poderoso Chefão ele é o que age, as ações dele vão provocando reações ele é o que cria os conflitos centrais, principais da narrativa esse é o personagem agente o personagem coadjuvante é o personagem que auxilia na ação e serve também para realçar o perfil dos personagens ao qual ele está ligado então, o personagem coadjuvante, ele sempre vai ser secundário e normalmente, eles podem ser os personagens coadjuvantes, né? eles podem ser subdivididos em vários tipos cujos tipos mais, cujas funções mais principais, mais comuns são a do personagem coadjuvante instigador o personagem coadjuvante orelha e o personagem coadjuvante avesso essas funções, elas também podem se sobrepor entre si podem ser misturadas tem várias obras, quanto mais profunda e mais bem elaborada uma obra essas funções de personagem, elas vão se sobrepondo então, o primeiro tipo de personagem coadjuvante é o coadjuvante instigador ele é o personagem que instiga a ação do personagem agente a quem está ligado então, é aquele que fala no ouvido, que manipula, que dá sugestões que ressalta certos aspectos da história para provocar uma ação específica em um personagem agente então, um exemplo para você ver esse tipo de personagem, né? é o imperador do Guerra nas Estrelas do Retorno Jedi, o grande imperador Palpatine ele é o personagem instigador do Darth Vader por exemplo, tem uma hora também que ele fica tentando seduzir o Luke o personagem, o mestre Yoda ele é o personagem instigador do Luke porque o mentor entra nesse aspecto é também aquele personagem que oferece, faz as tentações o personagem que seduz, né? ou, por exemplo, quando aquele diabinho e o anjinho que a gente vê nos desenhos animados lá do Pato Donald que tem o diabinho de um lado, o anjinho do outro esses dois personagens é um tipo de personagem é uma imagem que mostra esse personagem instigador então, tem alguns tropos que são estruturas narrativas ou lugares comuns alguns tropos narrativos famosos de personagens instigadores é o mentor, o sábio, né? o... o... é... aquele personagem que funciona como guia que ensina, né? a criada, a conselheira o garoto, o sabichão são tipos desse tipo de tropos o corruptor, né? aquele personagem que aparece na história do Pinóquio que tem... que dá... coloca ideias erradas no protagonista esse é um personagem instigador e... o personagem coadjuvante orelha esse personagem é aquele que dá a sua atenção para o personagem agente, o protagonista como se ele emprestasse a orelha o exemplo clássico de personagem orelha é o Mr. Watson o Sr. Watson, do Sherlock Holmes que ele ouve mais do que fala e ele pergunta mais do que responde ele acalma os ânimos é um personagem conciliador e o personagem orelha eles são usados para passar informações ou expor a subjetividade do protagonista para o leitor ele é o confidente, ele é o que escuta ele também, e é costume também você usar o personagem orelha para você dizer o que o leitor quer dizer fazer as perguntas que provavelmente estão na mente do leitor a medida que ele vai lendo o Watson é clássico disso então alguns tipos, alguns tropos de novo, tropo, lugar comum ou então uma estrutura narrativa algum tropo, tropos de personagens orelhas o amigo confidente o mordomo, o serviçal, a criada você nota o aparecimento de um personagem orelha quando o protagonista vira para um personagem coadjuvante e fala assim e o personagem coadjuvante fala mas o que você está pensando? essa é uma dica que esse personagem que fez essa pergunta o que você vai fazer? o que nós vamos fazer agora? esse normalmente é o personagem orelha então, agora o personagem coadjuvante avesso esse personagem avesso, contrário ele é o personagem que realça por meio de oposição o personagem a quem ele está ligado ele é usado na caracterização de personagens porque ele ajuda a delinear melhor na mente do leitor por meio de negação os antagonistas normalmente eles cumprem essa função por exemplo, Batman e Coringa Coringa é o personagem avesso do Batman bem avesso do Batman ou tropos ou alguns tropos narrativos tradicionais como Sogra vs Nora normalmente histórias que tem uma sogra e tem uma Nora o escritor cria a personalidade da Nora e da Sogra de maneira bem diferente para poder dar aquele contraste o contraste é muito importante em narrativa em história crie contraste senão os personagens ficam tudo muito iguais trabalhe bastante os contrastes pai vs filhos narrativas de guerra de sexo guerras de sexo como homem vs mulher por causa de função de gênero isso trabalha a questão do personagem avesso muito importante e o último personagem coadjuvante que a gente vai falar hoje é o personagem figurante que é um personagem que ele passa ele simplesmente figura na narrativa ele passa como se fosse um cenário com a presença dele ele passa informações sobre o cenário da narrativa ele pode informar a cultura do lugar como funcionam as classes sociais eles são os representantes do ambiente eles são os reflexos da sociedade que servem de cenário para a narrativa figurantes pode ser uma multidão pode ser um personagem pode ser vários seja o que for que serve para compor a atmosfera compor o cenário passar informações sobre o ambiente você considera um personagem figurante então essas são as funções mais comuns e só um alerta nem todas as narrativas possuem personagens em todas essas funções cada narrativa tem as suas necessidades específicas e até mesmo um personagem pode exercer mais de uma função mas é muito interessante fica o exercício aí próxima vez que assistir um filme ler um livro assistir uma peça de teatro tenta identificar as funções dos personagens quem que é um personagem orelha quem que é um personagem avesso qual que é os figurantes quais são os personagens figurantes quais são os personagens se tem um personagem instigador se é um instigador do bem instigador do mal ou um instigador moralmente cinzento e agora para um bônus stage bônus stage protagonistas e antagonistas um pequeno adendo sobre a função dos protagonistas e antagonistas em uma narrativa então o protagonista e o antagonista eles entram em choque porque as suas motivações individuais elas são diferentes em relação ao objetivo da narrativa toda história tem o objetivo da história o objetivo da história é para onde a história quer chegar o protagonista ele persegue o objetivo da narrativa e considera o valor de fazê-lo eles sempre pensam olha eu tenho por exemplo destruir a estrela da morte é um dos objetivos da narrativa e ele segue ele persegue esse objetivo então por exemplo o exemplo clássico o Capitão Einheb ele quer capturar a Moby Dick a baleia Moby Dick do clássico é um livro maravilhoso melhores livros de Jali na vida e outro livro fantástico também que é Os Miseráveis Leis e Miseráveis você tem o Jean Valjean que ele quer se redimir do seu passado de crimes então o objetivo da história do Capitão Einheb em Moby Dick é matar, capturar matar, se vingar da Moby Dick e do Jean Valjean do Les Miserables é redimir do seu passado de crimes o antagonista ele busca prevenir o objetivo da narrativa e ele obriga o protagonista a reconsiderar peraí reconsiderar o que ele está fazendo então por exemplo no Moby Dick as ações a própria Moby Dick ela é um antagonista maravilhoso fabuloso fantástico as baleias a natureza ali tem uma metáfora com a natureza selvagem com a incapacidade do homem de frente à selvageria da realidade tudo concentrado na Moby Dick a Moby Dick as ações da Moby Dick elas impedem o Einheb de matar ela ele impede toda hora a Moby Dick vai contra o objetivo da narrativa buscada pelo capitão Einheb e no maravilhoso Les Miserables você tem o Javé o Javé que é o rígido inspetor de polícia que ele busca punir o Jean Valjean de todas as formas ele quer impedir que o Jean Valjean consiga os seus objetivos de redimir o seu passado de dar uma alegria para a filha adotiva dele lá e tal né então é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa pequena esse pequena dica sobre funções de personagens às vezes vai ajudar você lá na reescrita a elaborar a trabalhar a retrabalhar a dinâmica narrativa da sua história e esse foi mais um Nitro Dicas eu convido todos a vocês a visitarem lá o meu blog o Nitro Blog que é meu blog de resenhas literárias Dicas para Escritores e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde eu faço uma avaliação crítica de obras né de qualquer estágio de desenvolvimento e basta entrar em contato comigo faço preços acessíveis né e tem que ter um pouco de paciência estou com muito trabalho de leitura crítica ultimamente mas a gente consegue fazer encaixar não tem problema eu também dou aulas de inglês por Skype aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis e eu tenho aqui no Youtube o canal Eric Newton Inglês por Skype aguardo vocês lá entre lá se inscreva tem dicas diárias de inglês muita coisa legal para quem quer aprender inglês né a gente tem até um podcast semanal ou melhor o seu inglês que é muito legal eu também falo muita coisa de filme e tal nesse podcast e fica aqui um grande abaixo do Newton Nitro e aguardem o meu livro Marca da Caveira que é o primeiro volume de uma trilogia de fantasia medieval a trilogia Legião feita para o jogo de RPG Legião da editora Redbox do Old Dragon RPG o livro do cenário eu também participei com todo o manual do mundo com mapas e tudo e que deve sair em breve ok e vamos escrever pessoal porque escrever é doido demais até o próximo Nitro Dicas Tchau 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 Obrigado.